O grande Rolando Boldrin, ele diz o seguinte, quem refuga o mundo resmungando, passará aberrando essa vida marvada. E é claro que a gente precisa lembrar de natureza. Nesse momento, natureza te inspira. Eu queria aproveitar para fazer um registro também, com relação a Rolando Boldrin. Já foi dito aqui no início que eu e o Chico de Abreu estivemos com o Rolando Boldrin. O Chico se apresentou e eu apenas estive no palco e fui conversar com ele depois, lá no camarim. Mas eu confesso para vocês que foi um dos momentos mais gratificantes nessa jornada, digamos assim, cultural. E foi gratificante, confesso para todos vocês. Rolando Boldrin, sempre foi, para mim, uma fonte de inspiração, uma pessoa que valoriza a cultura. Ele sempre levava, ou sempre levava lá o seu palco, o fino, digamos assim, da cultura. E ele costumava dizer o seguinte, que depois de Deus é a terra, o ente que eu mais adoro, para plantar a semente neste chão de onde moro. Ela vai se espalhando, se transformando em raiz, para depois virar comida para o povo do meu país. Nessa pegada do Rolando Boldrin, um dia eu ia daqui para as queimadas, lugar onde eu nasci, e percebi que eu não tinha feito nada ainda com relação ao efeito de plantar uma árvore. Que eu já plantei muitas, mas eu não tinha escrito. Plante uma árvore, que venha o passarinho. Quem sabe faz um ninho para se multiplicar. Plante uma árvore, escute o passarinho, que canta alegre, sorrindo, quando tem onde pousar. Plante uma árvore, esfrie nosso planeta. Afaste a fumaça preta, melhora o nosso ar. Pois a poluição mata fauna, mata flora. Por isso, plante agora, para o futuro, respirar. No meio da mata o sol queima O rosto da linda manhã Uma borboleta que pousa na sombra do ar Sinto que a terra reclama O verde querendo chorar Meu coração bate forte Quando olho pro mar Uma vontade me vale Eu quero chorar Sinto que a terra reclama Quem ama não pode matar O verde querendo chorar O verde querendo chorar